Fala galera, aqui é o Foguinho e isso é esse daqui mais um vídeo para o canal, dessa vez trazendo pra vocês o Heavy Bus Simulator Você que estava aguardando o lançamento, ele foi liberado nessa segunda-feira Quero lembrar pra vocês já no começo do vídeo, ele vai contém muitas modificações essa semana já Porque isso aqui é uma versão de teste, então obviamente tem alguns bugs que eu vi em alguns celulares Não estava rodando, é claro que vai ter uma otimização um pouquinho mais avançada no jogo E algum bug da acessibilidade Você que joga no giroscópio de seu celular, ele está com um pequeno bugzinho na hora Que ele tem uma acessibilidade um pouco maior Recomendo você colocar pelas setas, que pelas setas está normal Então dessa vez já estou no menu do HBS Saiu esse incrível jogo da Dynamic Games de ônibus brasileiro Então aqui no menu a gente tem algumas opções bem parecidas Tem no Heavy Truck Simulator, mas sim com o menu um pouco diferente Temos aqui o Diriger, que a gente vai pra dentro do jogo Temos a garagem, as opções gráficas, que é muito legal E você consegue estar colocando os graves Coloquei no normal, ativei a sombra e depois ativei os efeitos visuais Eu estou jogando pelo meu celular Não estou ainda com a versão de PC, provavelmente amanhã já sai vídeo testando Uma qualidade um pouco mais inferior que essa na versão de PC do game E estou aqui no meu celular, o Infocus M808 Então a gente tem a sombra, ativei ela O efeito visuais ativei Os controles coloquei certo e o tráfego está no médio Temos aqui agora o Cassino O Cassino seria as apostas Onde você consegue estar ganhando uma boa grana Você aposta lá e consegue estar tirando uma grana sem fazer as viagens E uma coisa bem legal, aqui tem mais jogos Que é o Rave Truck Simulator E tem aqui a famosa música aqui do Rave Truck Simulator Vamos fechar aqui a música E vamos clicar aqui em garagem Olha só que bonitão mesmo o menu ali de carregamento Então galera, já carregou aqui a garagem A gente tem esse lindo ônibus aqui Eu não manjo muito bem de nomes Então eu quero que quem já conhece Já tenha um conhecimento muito melhor Deixe aqui no campo dos comentários Qual é esse ônibus aqui? Provavelmente é o Marco Polo, Scania, né? Bem bonitão mesmo A primeira foto do jogo foi mostrando esse ônibus aqui E a gente tem muitas skins mesmo Tem aqui uma diversidade bem grande Isso aqui é a primeira skin da GK Viagem Aqui dentro do jogo já tem algumas skins É só você clicar em cima desse pincel Porém hoje mesmo vai ser liberado aqui no canal Em algum vídeo Os templates pra você editar e fazer a skin da sua empresa Você que curte tal empresa Você vai fazer com os templates, né? Os templates de skins editáveis Temos aqui a segunda skin da GK também Porém em verde tem aqui vários GK Transportes, hein? Muitas mesmo Tem aqui da Contigo Por que não é da Contijo? Porque não pode colocar marcas reais, né? Não tem autorização Então a gente tem que bolar alguma marca virtual do game Que é Contigo, né? Um nome bem bacana mesmo Bem legal E tem aqui, ó Da GR Brasil Tour Que eu curti bastante Bem bonitão mesmo E vamos aqui, ó Da Contigo também Porém Aqui alguns detalhes um pouco diferentes da empresa Tem aqui também da GR Brasil Tour E tem aqui da Contigo Que eu achei uma das mais bonitas Aqui esse aqui é o segundo ônibus, ó Da Princesa do Leste Esse aqui também deve ser um Marco Polo, né? Dois andar Muito, mas muito bonito mesmo Aqui tem várias skins Que essa aqui, ó Acho que foi o que eu mais curti É aqui uma preta Essa aqui, ó Essa aqui tem muito bonito mesmo Uma skin aqui com os detalhes laranjados Bem bonitona mesmo Esse aqui é o Volvo E esse aqui é o outro Marco Polo Também bonito Olha essa aqui do Rave Buzz Aquela foto que foi publicada lá na página É esse busão aqui E as skins das rodas Eu até tenho uma aqui As skins das rodas São as mesmas do Rave Track Simulator E requer nível 7 Então tem um sistema de nível Esse aqui é o primeiro busão, né? Tem esse aqui de nível 5 Então a gente também precisa de 400 mil reais E tem aqui o famoso CMA com suspensão a ar O mais potente do jogo Tá custando nada mais, nada menos Esse aqui não é o mais potente Esse aqui mesmo, ó 250 mil Não, esse aqui eu acho que é o mais caro Esse aqui não é tão caro não Porém, ele tem um preço um pouquinho menor Porém, ele requer nível 10 Por ser um caminhão um pouquinho mais histórico aí Tem várias skins bem bonitona dele Essa aqui muito clássica O clássico dele E eu quero ver como que vai estar o interior dele Hoje mesmo Eu irei trazer um vídeo mostrando cada ônibus pra vocês Por característica dele Mostrando bem melhor E tem uma laranja Olha só essa aqui como que ficou da hora Tem uma laranja muito bonita Essa aqui é a laranja dele Muito legal mesmo Porém, vamos estar escolhendo o nosso busão aqui Vamos pegar uma skin dele Da Contigo, né? Obviamente, vamos pegar da Contigo E vamos dirigir esse veículo E vamos pra dentro do Heavy Bus Simulator Então, galera, já carregou o jogo aqui E olha só como que ficou bonito O interior do ONES Ficou bem legal mesmo Aqui o volante tá bem realista Girando certamente bonitão E aqui tem todas as opções ali De clicar Vamos trocar de câmera E olha só como que ele tá de fora Acabei de entrar mesmo no jogo Só comprei o ônibus E configurei aqui E o zoom eu não consigo dar mais pra trás O zoom eu não consigo ir mais pra trás Porém, olha só como que ficou Bonito o modelamento desse Marco Polo Aqui, esse Scania Que tá bem bacana Então, aqui tem a Cancena, né? Que tá a rodoviária Vamos tá pegando Nossos primeiros passageiros Vamos fazer aqui a primeira viagem E olha só como que ficou da hora Essa rodoviária Como eu falei pra vocês Cada rodoviária vai ter seu estilo, né? Vai ser cada rodoviária Com seu estilo diferenciado Olha aqui os retrovisores funcionando Dentro do ônibus Que é uma coisa bem legal Vamos tá estacionando aqui Pegando nossa primeira viagem Estacionando aqui bonito Opa! Subiu aqui, não faz mal Opa! Freia! Freou! Aqui, ó, a gente tem pra Santos Ribeirão Preto São Paulo Belo Horizonte E Santos novamente A gente pode estar pegando Aqui pra Ribeirão Preto, hein? Podemos pegar pra Ribeirão Preto Porém, eu tô em São Paulo Então, a gente vai pra Santos Não, vamos pegar pra Ribeirão Preto mesmo Vamos dar um aceitar E olha o pessoal aí entrando dentro do ônibus Tem animação, bem maneira Se não me engano, a gente Não, não conseguimos entrar em primeira pessoa, não Mas sim tem animação dos passageiros entrando Dentro do ônibus Que é bem legal mesmo Acho que o pessoal já entrou, beleza Vamos dar aqui Eu fiz uma barbereagem muito sinistra Eu fui bem pra frente Vou mudar a ré aqui, ó Beleza Nossa, eu já passei por cima de tudo Simulando muito Porém, eu estou pelo celular Então, é um pouquinho complicado pra mim aí Tá dirigindo Eu prefiro muito mais pelo teclado, né? Pelo volante Que é bem bonito mesmo Que é bem mais fácil, né? Então, a gente vai ter que estar seguindo aqui o mapa Tem um mapinha aqui em cima E tem os aviões aqui na cidade de São Paulo A gente sai em São Paulo E olha só como que ficou maneiro Será que dá pra ver os pessoal ali dentro? Olha o pessoal ali dentro, né? A gente tá indo agora pra Ribeirão Preto O pessoal tá indo pra lá Vamos sair aqui Já abriu as cancela Vai abrir aqui a cancela Olha só, galera Que da hora mesmo Então, o lançamento aí pra Android e pra iOS Vai sair dentro de algumas semanas também Vamos pegar aqui à direita E se a gente pega... Nossa, olha só essa curva É um pouquinho complicado pra nós se acostumar com essa física Com essa jogabilidade aqui dos ônibus Estou acostumado a dirigir os caminhões Porém, agora eu tenho que me acostumar dirigindo Então, galera, vamos estar seguindo aqui pra Ribeirão Preto GPS deu uma maluqueada ali GPS ficou meio doido Marcou errado Aquele GPS que tá um pouquinho estragado Porém, vamos estar seguindo pra Ribeirão Preto Se a gente reparar também no interior Todos os velocímetros, contagiro Estão funcionando Juntamente com o contador de combustível Está funcionando Também se a gente frear Tem aqui um nível de freio Que é utilizado nos ônibus Pra não dar um tranque, né Uma força tão atrás ali pros passageiros Então você freia Não pode chegar no vermelho, não Então você dá algumas freadinhas E agora vamos estar pegando aqui o viaduto Com o nosso prêmio da Contigo A gente tá fazendo a nossa primeira viagem E vamos fazer ela completo Porque Ribeirão Preto é aqui do lado E eu irei fazer algumas outras viagens ainda hoje Pra vocês Conhecendo algumas modificações Dentro das rodoviárias Do Heavy Bus Simulator Porém a gente notou Eu notei nas fotos que foram liberadas Essa aqui é a primeira vez que eu tô viajando Eu não saí aqui de São Paulo Eu dei um tour por São Paulo E vamos estar chegando aqui O que eu notei Que cada rodoviária De cada cidade Ela tem sua característica diferente O modelamento, né A rodoviária em si É diferente uma da outra Que é uma coisa bem legal Mantendo simulação Um simulativo Igual a vida real Nenhuma rodoviária é igual De cada cidade Cada um tem a sua rodoviária Diferente Que é muito legal E também as skins Vão estar sendo liberadas em breve O som desse ônibus aqui Eu achei um pouquinho estranho Olha só o tráfico de veículos aqui Muita gente vai Olha a motinha ali Vamos passar ali Olha o pessoal aí passando Também fazendo algumas viagens Com os seus Marco Polo E vamos estar passando aqui pelo pedágio Muita gente falou aí Que não está muito bem modelado O pessoal do tráfico Pelo menos o ônibus Galera Não tem como eles colocassem o tráfico Com uma qualidade Um pouco inferior Que a gente está dentro do ônibus Não tem como Olha a motinha passando aí novamente A duas rodas A qualidade assim Dos veículos do tráfico Eles são bem reduzidos Porque senão ia pesar demais O revibus está um pouquinho pesado Eu vi muita gente falando Então aí tem o carregamento Eu achei muito legal Do Expresso Garcia Que eu acho essa foto Também em São Paulo Então vamos estar seguindo agora Para Ribeirão Preto Vamos sair aqui O pessoal falou Que saiu da cidade Estava um pouquinho lagado E eu não notei nenhuma diferença Assim de travamento Aqui está bem de boa Bem suavizão Então vamos estar seguindo a viagem O interior como eu falei Eu curti bastante A gente não tem uma visão Por dentro Eu acho do ônibus Não tem nenhuma câmera Que foi estabilizada ali dentro É uma pena mesmo Porque seria muito legal Se a gente tivesse uma câmera Para a gente monitorar O pessoal ali dentro Caminhando Ou até mesmo se levantando Do ônibus O pessoal vai no banheiro Ou vai ali conversar Com outra pessoa Então galera Vamos estar seguindo a viagem aqui A física assim Se a gente acelerar muito com o ônibus Ele parece que fica incontrolado Ele fica bem nevezinho mesmo Eu passei aqui Dos 60 e poucos quilômetros Eu peguei uma descida aqui E ele está quase incontrolado Vocês podem estar vendo Pelo menos eu estou notando Que ele está muito mais leve Do que estava pegando Dentro da cidade Provavelmente deve ser Porque eu peguei uma descida aqui Mas o jogo eu curti bastante É um mega lançamento Para o Android Lembrando Ele está em teste ainda Uma versão Alpa aí do game Também o tráfico de veículos Ele foi restriturado Ele foi feito Do zero Com uma Inteligência artificial Muito melhor Do que tem No Rave Truck Simulator Vamos descendo por aqui agora E vamos fazer essa viagem Vamos concluir essa viagem Eu peguei a mais próxima Porque Santos É muito longe mesmo Tem a Serra de Santos Olha outra moto passando Pessoal Os motoboy aqui Estão entregando muita pizza Estão entregando muitas peças E eu achei bem legal Vamos acelerar com tudo Está muito rápido Vai tombar Vamos dar uma freadinha Aqui de leves E eu acelerei bastante Me empolguei aqui Porém a gente tem que sempre Simular bastante Porque você não vai Jogar um jogo aqui De corrida Que é um simulador Então você tem que manter A velocidade do seu ônibus Então era que tem um poço Eu não tenho aqui no poço Não tem nenhuma diferença Do que tinha nos outros poços É bem igual mesmo Que tem no Rave Truck E uma coisa que eu queria falar Para vocês É sobre a poeira no jogo Se a gente pegar alguma rodovia Provavelmente eu irei fazer Uma viagem um pouquinho mais longa Se a gente pegar alguma rodovia Pela estrada Não aqui dentro da cidade Mas sim nas rodovias Se a gente passar Para alguma estrada de terra Vou tentar fazer uma viagem Para Nova Galiléia Que tem bastante estrada de terra Vamos frear aqui A moto também vai ligar aqui Vai pegar a direita Beleza Olha só O simulação A simulação aqui do veículo Ligando pisca Está muito mais real Do que é no Rave Truck Simulator Como eu estava falando da poeira A poeira está funcionando sim Se você ir em uma rodovia Numa rodovia Onde não é dentro da cidade Mas sim Fora da cidade Depois do pedágio Você consegue estar passando Pela grama Ou por uma estrada de terra E ela vai levantar a poeira Ou vai sair as gramas Assim Batendo na roda Dentro da cidade Não está funcionando Mas sim Nova Galiléia Alguma fazenda Eu vou tentar Eu vou tentar Eu irei tentar No próximo vídeo aí Que irá sair daqui a pouco No canal Saindo aí De uma fazenda Vou tentar ir para a fazenda Lá do DG Na DG Cooperativa Que é uma estrada de terra Então a gente vai estar chegando Aqui na rodoviária Aqui mesmo? Ou não? Aqui à direita? Aqui à direita Nossa eu passei pela rodoviária Beleza Mas como eu falei para vocês Que as rodoviárias Estão diferentes Uma da outra Que é bem legal mesmo Vamos estar chegando aqui Para ver como que funciona É aqui A gente tem que meio que manobrar Vamos fazer aqui uma volta E eu curti bastante Cada rodoviária Está aí Com uma característica Diferente uma da outra Que eu curti Para caramba Então era Vamos estar finalizando Aqui a nossa viagem Essa viagem foi bem legal Eu peguei um destino Mais perto possível Para não fazer um vídeo Tão longo em si Porque senão Eu pegava para Santos E tinha Serra de Santos Vamos aqui chegar De boa Com cuidado Eu tenho que manobrar Quase encostei lá atrás Não cheguei a bater Mas vamos estar dando Acelerar aqui Não precisa dar ré não Vamos estacionar aqui Com cuidado Tudo certinho Na nossa vaga Aqui É um pouquinho difícil Nossa passei por cima Beleza Abrir a porta A gente abre a porta aqui E o passageiro Os passageiros já descem aqui Tem toda a animação Que é bem legal mesmo Bem real Porém não tem aí As pessoas Caminhando pela cidade Eu achava que ia ter isso Porém ainda não tem As pessoas aí circulando Pela cidade do Rave Bus Simulator Mas então vamos dar ré aqui Beleza Foi show de bola ré Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nossa primeira viagem Já foi concluída No Rave Bus Simulator Se vocês fizerem mais um vídeo Ainda hoje no canal Vamos colocar a meta De 5 mil likes Nesse vídeo E tchau